Enfim, restaurada, a matriz de Santa Efigênia foi reinaugurada neste fim de semana. Missa e procissão fizeram parte das celebrações. A paróquia aqui como matriz, onde vai nucleando todos os leigos para uma só devoção, um só amor. E a devoção à Santa Efigênia é de grande importância para este povo que se identifica com Santa Efigênia. A restauração da Igreja Santa Efigênia durou mais de seis anos. A última grande reforma foi em 1864. Agora a igreja está novamente de portas abertas para a comunidade. O trabalho de restauro, na verdade, ele é muito importante, ele resgata. E hoje ela está uma igreja completa, vai ficar por muitos, muitos anos aberta. Isso vai ser muito importante, isso não vai ser, é muito importante a revitalização dessa igreja. Uma pessoa que não sabe de onde vem, ela jamais vai saber para onde vai, sabe? E nós sabemos de onde nós viemos. E a gente ajudava muito aqui, né? Inclusive aquele fim ali foi o que eu reformei. Que a bacia dele desceu, nós tivemos que levantá-lo com o macaco e prender os ganchos e parafusar tudo ali. Você como morador ajudou também? Ajudava muito a fazer a parte, né? Fazer a parte de tudo aqui na igreja. Os recursos totais para a restauração foram de R$ 2.250.000,00, divididos em duas fases. A primeira foi patrocinada pelo BNDES e a segunda pela Vale. O financiamento veio pela Lei de Incentivo Federal. Entre uma etapa e outra, a matriz ficou fechada por 10 meses. O problema principal com os cupins foi resolvido e vai continuar a fiscalização de 6 em 6 meses. Essa igreja também, ela tinha um problema muito grave de infestação de cupins. Nós tivemos que trazer um professor lá da Universidade de Viçosa para nos orientar no que fazer. Então, assim, uma parte, grande parte do recurso da primeira fase foi utilizado para desinfestação, né? Proveniente de cupins que vêm ali da área de cemitério. O caso de São Interfergente, especificamente, foi uma intervenção completa que foi desde a restauração da cobertura, do sistema elétrico, do sistema de combate a incêndio, segurança, pintura externa e interna, os pisos, a entrada ali da igreja e além dos chamados bens integrados, que se constituíam entre os forros da nave Capela Morre e o camarim do trono, como também dos altares laterais da nave, altar Morre, sequestia e altares também da sala do consistório. Além também de todos os assoalhos, os pisos também foram todos revistos e restaurados. A igreja é considerada o principal templo da Confraria dos Negros e foi erguida onde antes havia a primitiva capela, dedicada a Santa Efigênia. Uma curiosidade é que a população acreditava que algumas imagens eram negras, mas era apenas sujeira. A talha é uma talha portuguesa e como sendo portuguesa, os anjos são brancos, não são pretos. O que aconteceu aqui é que havia muita sujeira, muito acúmulo de fuligem de vela e velas e cera. Quando começou-se a fazer a remoção desse material, foi então aparecendo a cor original dos anjos. A reabertura do templo é uma conquista para quem sempre cuidou do espaço. Então eu estou aqui desde 1949, zelando pelo templo. Qual é o seu sentimento? Foi muito gratificante, porque foi seis anos e cinco meses fechados. Foi muito gratificante a reabertura, porque foi um sonho que eu estava realizando, que eu fiquei realizado, porque achei que eu não ia ver, por motivo da moralidade da execução do trabalho. Mas Deus me deu saúde, não só dizer, me deu saúde, me deu condições de eu participar do evento. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Estou muito feliz, muito feliz.